A gente começa o Jornal de Hoje falando sobre uma situação de saúde pública. É que a Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje mais 59 casos da febre oroporche, que é transmitida principalmente pelo mosquito do Maruim. Com esses casos, subiu para 72 o número de casos registrados somente este ano. Os sintomas da doença são muito parecidos ao da dengue e também da febre chikungunya. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Juliana Nascimento. Boa noite, Juliana. Oi, Ciro. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Essa doença que não é desconhecida no Brasil, é de 1960, mas que ficava concentrada na região amazônica, agora está presente em vários estados do Brasil pela primeira vez aqui no estado e já com 72 casos já confirmados de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente veio pra cá conversar com um especialista, por favor. Vou chamar aqui Eduardo Bezerra, ele que é diretor-geral de Vigilância Ambiental. Eduardo, 72 casos da febre do Oroposte, como é que vocês encaram esse número? Boa noite. A gente está observando, isso está dentro de uma expectativa da gente a partir do momento que a doença foi persistindo. Então, à medida que a gente foi registrando ela, a gente foi esperando esse aumento exponencial, que é muito comum nesse tipo de doença transmitida por insetos, por vetores. Certo. Agora, tem um caso aqui no estado que está chamando a atenção do Brasil todo. Um feto que já nasceu morto e que foi detectado a presença do vírus. Como é que está essa investigação? É, isso aí, a captação desse feto foi uma ação muito oportuna, tanto da Vigilância Ambiental do Estado, quanto da Vigilância em Saúde do município de Rio Formoso, que teve esse timing para poder informar dessa suspeita. E aí a gente enviou para o LACEN, o LACEN fez a distribuição para o Evandro Chagas, e a partir daí a gente conseguiu identificar o que a gente tem hoje é isso, é um feto com a presença do Oroposte. Mas a gente ainda não consegue fazer o vínculo do óbito à doença. E a transmissão, ela se dá, afinal de contas, pelo mosquito, pelo maruim? A gente já tem essa informação? Quase 90% de chance de ser o maruim. A Fiocruz está realizando uns estudos junto com o Instituto Evandro Chagas, está capturando esses vetores para ver a carga viral deles, para ver como é que ele fornece essa informação de maneira mais efetiva. E de que forma o governo está trabalhando nessa prevenção ou no combate também? Não temos enfrentamento químico para ele, então não temos outros artifícios, então a gente está trabalhando com a população mesmo, colaborando. Então como é que a gente pode se resguardar, se proteger? Roupas mais longas, no período da penumbra, amanhecer e anoitecer, é o uso de repelente, as gestantes principalmente tem que ter esse cuidado com o tipo de repelente que vai usar, que tem repelente especial para gestante, e evitar o lixo no entorno, os terrenos baldios e coisas do tipo. Muito obrigada, Eduardo Bezerra, diretor-geral de Vigilância Ambiental aqui do Estado. Bom trabalho, vai ter muito trabalho pela frente, né? Ciro, voltamos ao estúdio com você.